Matheus, você está preso e não fuja mais e não coma mais o chocolate do Lucas. Você conseguiu prender o Artuzinho, Artuzinho, você deu trabalho. Você que eu vou escapar pela segunda vez. Muito bem, Rafinha, você foi preso. Eu sou o policial, Lucas, e eu vou prender esses milhantes que estão aqui porque eles comeram todo o meu chocolate. E eu vou dar três segundos. Um, dois, três. Corre, corre, corre. Nós temos que prender todos eles e a prisão vai ser aqui, dentro desse campo. E eu sempre consigo prender todos. Nos últimos vídeos eu sempre consegui prender todos porque eles comeram minha Nutella. Mas hoje vai ser muito difícil, Lu, porque está aí a galera do Matheus Criati, a galera da família Rocha. Vai ser praticamente impossível prender todo mundo. Mas eu vou... Lucas, chegou o grande momento. Vamos atrás desses milhantes e vamos prender todos eles. Pai, vamos cantar assim. Vamos prender todo mundo, vamos prender todo mundo. Deve ter alguém naquele cantinho ali. Com certeza tem alguém escondido aqui. Lucas, você tem que procurar, Lucas. Vamos ver. Deve ter alguém nesse cantinho aqui. Olha lá para cima para todos os lugares. Na quadra não tem ninguém aqui nesse campo. Do lado de cá tem alguém? Lá em cima tem alguém? Lucas, não tem ninguém para cá. Eu acho que é melhor a gente voltar. O que foi? Eu acho que eu achei uma pessoa. Tem alguém ali? Pai, vem aqui. Tá, vou, vou. O que você está encontrando aí? Ah, atrás do bebedouro, atrás do bebedouro. Tem alguém? Que isso? Encontramos a primeira positiva. Pai, atrás do bebedouro. A Bárbara foi pega. Você está presa. Lucas, o que foi, Lucas? Você é bem velhante. O que é isso? Você está presa. Você está presa. Já sei. Vamos deixar ela sentada aqui nesse banco. É, tu está preso. Não pode fugir daí. Lucas, será que tem alguém atrás do bebedouro? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Com calma, com calma. Cuidado, peguei. Tem alguém aqui, gente? Não, não tem ninguém. Então, olha só. A única alternativa agora é subir essas escadinhas. Não, vou por ali. Então, vamos. Lucas, se quer subir por aqui, não tem jeito. Aqui está mais difícil para subir. Já achou alguém. Já achou alguém? Achou. Quem você encontrou, Lucas? Ela. Ela quem? Minha milhante. Tem mais uma milhante aqui. Minha mãe. Gente, tem um pé ali. É verdade. Quem está aqui? Ah, nós te encontramos. A mamãe Rocha está daqui escondida. E ela foi pega. Você está presa. Em nome da lei. Vamos à próxima. Vamos. Lucas, vamos. Temos mais milhantes para prender. Vamos subir essas escadas aqui. Maluco, eu já estou cansado. Lucas, é muita subida. Espera aí. Calma, tem que ter atenção. Vai passar por aí. O que foi? Aqui só tem a sua mãe e a Bárbara já foram pegas. Eu. O que foi, Lucas? Eu vou por aqui. Você vai por aí? Por quê? Não, é só por aqui. Ah, tá. Porque aí é mais alto. Você vai ter uma visão melhor, não é isso? Então vai. O Lucas está tentando. Ele consegue encontrar alguém ali. O que é isso? Tem alguém ali? O Arthurzinho está ali. Isso. 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 Vamos pegar ele. Você está vendo mais alguém? O Arthurzinho fugiu. Agora tem que achar outra pessoa. Vem, Lucas. Isso. Sai daí. Sai daí de cima. Vai, Lucas. Isso. Muito bem. Olha bem. Olha todos os cantos. Opa. Tem alguém ali. Quem será? Lucas. Será mais um fugitivo? Vê quem é, Lucas. Tem que prender. Deixa eu passar por aí. Vai, vai, Lucas. Ele vai fugir, Lucas. Vai mais rápido, Lucas. O Lucas não está com dificuldade de passar aqui. Ele vai fugir, Lucas. Prende, prende ele. Ele está preso. Ele está preso em nome da lei. Poxa. O Gilberto, você está preso. Como é que você põe tão forte isso, Lucas? É porque eu faço academia. Não, academia não. Eu como todo dia. Poxa. Pera, agora você está preso. Não tem jeito. Vai para a prisão. Muito bem, Lucas. Já prendemos três, se não me engano. Eu não estou vendo mais ninguém. Nem para cá. Nenhum lugar. Lucas, vai ser impossível te pegar. Você acredita? Não tem. Ali não tem ninguém. Está até escuro ali. Não tem ninguém ali, Lucas. Comece a gente para outro lugar, Lucas. É verdade, Lucas. Tem alguém escondido ali. É um fugitivo. Deixa eu ver. É o Rafael. É o Rafael. Vai, Lucas. Corre. Pega ele, Luca. Pega ele. Pega ele. Pega, pega. Você está preso. Você está preso, Rafael. Nós prendemos você. E tem gente lá embaixo. Eu estou vendo. Tem uma pessoa ali. E a Giovana correu para lá. E, Rafael, não adiantava você fugir. Nós sabíamos que eu ia te pegar. Tá bom. Eu vou para a prisão, mas eu vou levar isso aqui. Não, não, não. Isso é nosso. A gente precisa muito. Nós sabíamos que você ia ser pego. Eu vou para a prisão. Tchau. Tchau, Lucas. Vamos continuar? Ai, sim. Se você conseguir sair daí, né, Lucas. Vai, isso. Passa a perna, outra. Lucas, eu estou achando uma casinha aqui muito misteriosa. Olha essa casinha aqui. Eu estou vendo. Eu vi alguma coisa ali se mexendo, Lucas. Lucas, tem algum fugitivo ali. Lucas, quem deve ser? Quem deve ser? Não, não tem ninguém, não. Está vazia. Não tem ninguém aqui. Será que tem alguém aí? Quem está aí? Encontramos mais um fugitivo. Matheus Prati, você está preso. Prende ele, Lucas. Prende. E não fuja mais. E não coma mais o chocolate do Lucas. Mais um capturado. Agora tem que achar o Arthurzinho que está aqui. O Arthurzinho que estava aqui, realmente. Mas agora eu não estou vendo. Será que ele foi para lá? Onde será que ele está? Lucas, agora não é hora de beber água. Você tem uma missão para cumprir e salvar toda essa cidade. Na verdade, tem que salvar o seu chocolate, né? Lucas, vamos prender. Ainda tem mais fugitivos para prender, Lucas. Ô, Lucas. O que está acontecendo com você? Bebê mais sapo. Você está no meio de uma missão. Achei. Achou? Aonde? Achei. Tem uma pessoa lá, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, vai, vai. Vai. O que é isso? Você vai conseguir ir. Gente, você está vindo na nossa direção? Ele nem sabe fugir. Lucas, passa por aqui, Lucas. Eu vou te ajudar. Vai, vai, Lucas. Vai, vai. Vai, vai. Vai descer. Achei, Ana. Aonde? Não, pega lá. Pega, Gustavo. Pega ele. Pega ele. Calma, Lucas. Gente, vai ser impossível aqui. É muito difícil para levar aqui. E ainda é alto. Lucas, queria para não cair. Eu tenho certeza que você vai conseguir, Lucas. Vai, Lucas. Corre, Lucas. Corre. Corre, Lucas. Corre, Lucas. Vai. Fica aí, o fugitivo. Ele se rendeu. Ele se rendeu. Pega aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Gente, eu quase caí. Você está preso, seu fugitivo. Agora eu sei que estão os dois juntos. Vamos lá, vem. Calma, Lucas. Eu quase caí ali, Lucas. Você não viu, não? Escorregando. Aqui é muito... Nossa, Lucas. Aqui é muito perigoso. Olha isso. Como é que nós vamos descer para cá? Ô, Lucas. Será que a gente consegue andar aqui? Está muito perigoso, filho. Eu acho melhor a gente não passar por aqui. Isso. Vai se segurando na grade aí, Lucas. Isso. Isso. Lucas, eu não estou vendo ninguém. Você não falou que tinha gente aqui? Não, mas, vem. Cadê todo mundo, Lucas? Não sei se você vai conseguir prender ninguém aqui. Nós estamos indo para o lado errado, Lucas. Ai, eu sei o que eu estou fazendo ali, ó. Eu não estou vendo nada que você está fazendo. Mas você está fazendo tudo errado. Ali, Lucas. Eles estão fugindo, Lucas. Vai, Lucas. Você tem que pegar eles. É o Artuzinho. É o Artuzinho. Vai, vai, Lucas. Vai. Ele fugiu, Lucas. Ele fugiu. Sim, só batei em você. Já conseguiu prender. Artuzinho. Artuzinho. Artuzinho vai pegar ele. Pegou. Pegou. Vai. Não conseguiu, Lucas. Corre, Lucas. Lucas. Muito bem. Você conseguiu prender o Artuzinho. Artuzinho, você deu trabalho. Você tentou escapar pela segunda vez. Mas não conseguiu. É verdade, Artuzinho. Você é muito rápido. Vai para a fusão. Você conseguiu escapar. Mas você está de parabéns, Lucas. Conseguiu pegar o Artuzinho. Lucas, se você ficar sentado aí não vai adiantar nada. Você não vai conseguir pegar ninguém descansando, Lucas. Eu tenho que contar os carneirinhos. Contar os carneirinhos? É agora que eu tenho que contar. Ô, Lucas. Você vai dormir aqui no chão, aqui. No lugar da passagem. As pessoas vão passar aqui. Ô, Lucas. Acorda. Acordou? Cadê o melhor? Lucas, nós temos que encontrar alguém. Você encontrou alguém? Meu melhor, estou ali. Mais outro? Mais outro? Cadê? Olha lá. Tem alguém lá, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos. É o Rafinha. Você tem que pegar ele. Vai, vai, Lucas. Tem que prender ele. Vai, vai, vai. O que é isso? Cuidado. Volta aqui, Rafinha. Pega ele. Pega. E aí, agora. Muito bem, Rafinha. Você foi preso. Você fugiu bastante. Você foi quase um dos últimos a ser pego. Você está de parabéns. Você fugiu muito bem. Mas por que você pegou o chocolate do Lucas? Não fui eu. Foi a Giovana. Ô, Lucas. Peraí, agora que eu lembrei, ele não está tentando pegar. Eu estava tentando ele aguardar. Ele estava tentando te ajudar, Lucas. Agora ele virou um prisioneiro. Tchau. Lucas, nós temos que pegar agora a Giovana. Ela é culpada de tudo. Foi ela que pegou o seu chocolate e não foi nenhuma dessas pessoas. Agora está todo mundo preso, Lucas. Agora eu vou tirar ele e vou chamar todo mundo para pegar ela. Vamos lá. Vamos atrás da Giovana e ela vai ser pega. E nós vamos colocar ela na prisão. Lucas, encontramos a Giovana. Ela está ali distraída, Lucas. Vai, vai pegar. Mas em silêncio. Em silêncio. O que é isso? Ô, Lucas, ele está olhando a natureza. Essa vista não, Lucas. Ela está fugindo. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Captura ela. Vai, Lucas. Vai, vai, vai. Pegou. Traz ela para cá, Lucas. Traz ela para cá. Eu sou a minha única culpada comendo o tema. Eu? Você foi a única que comeu o chocolate. Nós pensamos que todo mundo tinha pego o chocolate do Lucas. E você que pegou, na verdade. Agora você vai ter que dar 50 votos ali. Não, não, Lucas. Não, Lucas. Olha só. Nós prendemos todo mundo na quadra. Está todo mundo preso. Mas, na verdade, quem tinha que estar preso é a Giovana. Vamos levar ela também para a quadra. Vamos. Eu prendi todo mundo. Giovana, Rafaela, minha mãe, Bárbara, Rafinha, Matheus Criat, Rafael, Gustavo, Arthur e o Gilberto. Muito bem, Lucas. A sua missão foi cumprida. Você pegou todos eles. Parabéns. Mas só que só um fez o crime. Quem? Ela. Já sabemos que a única que comeu o chocolate foi a Giovana. E vocês podem ser soltos. Quer saber de uma coisa? Hã? Nós vamos prender ele porque ele fez a gente correr. É isso aí. Pega o Lucas. Prende ele. Pega o Lucas.